A internet é maluca. Ah, isso me lembrou uma coisa. É o seguinte, mano. Vou aproveitar aqui no começo. Eu não quero transformar isso num drama. Não quero transformar isso numa briga. Eu vou fazer um pedido, tá? Eu vou fazer um pedido. Tem dois canais. De clipe. Estão começando a me encher o saco. É... Só assim. Deixa eu abrir eles aqui. Vem comigo. Tem os que eu conheço. Eu não sei se tem mais. Mas tem dois canais. É mais... Tem um que... Não, tem dois canais. Tem dois canais que estão começando a me encher o saco. Que são... Eu não sei se são feitos pela mesma pessoa. Eles têm também leis muito parecidas. E clickbaits muito parecidos. E eles estão começando a me dar no saco já. Eu nunca fui atrás de canal de clipe roubando coisa minha. Pra mim, nunca... Pra mim, tanto fazia. Desde que você não roubasse conteúdos inteiros. Não roubasse lives inteiras e tal. Não pegasse gameplays completos. Você posta um clipezinho ou outro. Eu nunca vi muito problema. O único que eu fui atrás foi uma loja que foi transfóbico com a Bia. Eu falei, vai tomar no seu cu então. Se você... Além de roubar meu conteúdo ainda, vai ser um arrombado com a minha amiga. Você vai ser proíbe de postar meu conteúdo. Mas tem um canal. Tem dois canais. Que, assim como qualquer canal de clipe, está começando a perder a linha. Eles estão perdendo a mão. Quer dizer, começando não. Já perderam a mão faz muito tempo. Nesses clickbaits, onde eles descontextualizam tudo que eu falo. E as pessoas só veem a thumbnail e o título. E vem encher o meu saco. Então, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. É... Esse canal. Esse Brasil Clips. Tá? O cara postou. Cellbit pistolando com o meme do David Jones. Aí tem a foto do David Jones. E eu falando. Vocês estão insuportáveis. Você vê essa thumbnail e esse vídeo. E você acha o quê? Eu tô falando. Nossa, não. Eu tô dando um puta take. Falando que vocês são insuportáveis. Falando do David Jones. Não tem que zoar o David Jones. Não sei o quê. Sabe o que eu falo nesse vídeo? Sabe o que eu falo nesse clipe? Foi um momento onde eu falei. Nunca joguei nenhum Final Fantasy. Alguém falou David Jones. E eu falei. Não faz nem sentido. A graça do meme do David Jones é o contrário disso. Que ele fala que jogou e não jogou. E eu falei que eu não conheço só. Às vezes vocês saturam os memes. Tipo assim. Em dois dias e nem sabem mais como são os vídeos. Mas se você for vir nos comentários. Você acha que as pessoas assistiram o vídeo? Não. É só as pessoas. Aqui ó. Tipo. Prova a passar o seu tempo. Ele não gostou do meme. Ele não pistolou. E aí os caras são. O Cellbit é outro que se botar pilha. Vira entretenimento gratuito. Vira. Faça o teste. Tipo. As pessoas estão comentando. Como se eu estivesse falando do meme do David Jones. E não de um cara que não entende. Que tá fazendo o oposto. Tá ligado? Tem coisas piores. Tem coisas do tipo. Esse canal aqui também. O ReiGV. Que há um tempo atrás postou o react do Metaforando lá que eu fiz. E aí ele postou. Cellbit defendendo o Metaforando na thumbnail. E aí no vídeo eu literalmente não defendo o Metaforando. Ou momentos onde tem tipo. Vamos lá ó. Não gosto desse HUD. Todo action RPG é assim. E eu só literalmente falo. Mano. Por isso que eu não gosto muito de action RPG. Porque eu não. Porque eu tô falando normalmente. Mano. Não gosto muito de action RPG. Porque é muita coisa pra minha cabeça. E eu não gosto. Tipo. Eu não consigo assimilar. É... Tá ligado? É muito. Esse aqui. Tipo. Você tá pegando uma frase que eu falei. Descontextualizando. E parecendo que eu sou um puta de um arrombado. A maioria das vezes. Às vezes eu sou meio arrombado. Sou. Mas é toda vez. É tipo. Chega a ser... Chega a me incomodar. Tá ligado? É. Então. Assim. Não tô pedindo pra você. Não tô proibindo esses canais. Esses dois canais aqui. De postar coisa sobre mim. Mas. Parem de fazer essas clickbait merda. Posta o clipe. E posta que nem gente. Posta que mano. Faz um título que faça sentido. E que condiza com a realidade da parada. Ou não posta mano. Porque tá saindo de controle. Obrigado. E eu sou de escoperação. Fala. Fala.